É o som de Carlos André É forró de tonelada Que fortaleça a vossa dor É forró de tonelada Que fortaleça a vossa dor É aí que a praia boa Se desçaia tanto dor É aí que as menininhas Desçam a rocadão É aí que a praia boa Se desçaia tanto dor É aí que as menininhas Desçam a rocadão É quatro semanas de loucura É quatro semanas de forró Se dança se canta a noite inteira Até quebrar o bocadó Isso é que é festa nordestina Lá no meu bocadão Isso é que é festa nordestina Lá no meu bocadão Vem gente de todo canto Pega fogo se dó É forró de tonelada De fortaleça a vossa dor É forró de tonelada De fortaleça a vossa dor É aí que a praia boa Se desçaia tanto dor É aí que as menininhas Desçam a rocadão É aí que as menininhas Desçam a rocadão É quatro semanas de loucura É quatro semanas de forró Se dança se canta a noite inteira Até quebrar o bocadó Isso é que é festa nordestina Lá no meu bocadão Isso é que é festa nordestina Lá no meu bocadão Vem gente de todo canto Pega fogo se dó É forró de tonelada De fortaleça a vossa dor É forró de tonelada De fortaleça a vossa dor É aí que a praia boa Se desçaia tanto dor É aí que as menininhas Desçam a rocadão É aí que a praia boa Se desçaia tanto dor É aí que as menininhas Desçam a rocadão É aí que a praia boa É aí Legenda Adriana Zanotto